Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Diego Arruda, responsável pelo Marketing de Culturas da UPL. Nós estamos aqui na Cotrijal, na Expo Direto, no estande da UPL. Eu queria convidar todos vocês que passarem por aqui para visitar nosso estande. E é um prazer estar nessa importante feira para o Rio Grande do Sul, onde a gente recebe muitos agricultores, muitos parceiros aqui na nossa estande. E a UPL trouxe para a Cotrijal esse ano, além do conceito de pronutiva, que é um conceito novo, que a gente une a proteção de cultivos com as biosoluções, para ter uma melhor saúde vegetal da planta, nós trouxemos o manejo de pragas. A UPL tem dois produtos hoje muito importantes no manejo de praga, pensando na rotação de princípios ativos. Então nós temos o perito, que é um dos melhores acefatos diferenciados no mercado, e junto com o manejo do esperto, que é uma mistura de neonicotinoide mais piretroide. Então com esses dois produtos a UPL consegue rotacionar ativos, manejar sugadores, o percevejo, que é uma praga muito importante, também trabalhando com a nutrição, que é o CAFOL, um produto à base de potássio, trabalhando no enchimento de grãos. Então esse é um exemplo do conceito pronutiva dentro do manejo de pragas, que a UPL traz para apresentar para os agricultores aqui na Cotrijal. Então quem estiver passando por aqui e quiser dar uma conferida no stand, por favor, nossa equipe vai ter o maior prazer em receber vocês. Um abraço, obrigado. Obrigado. Obrigado.